No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por Ele, sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Veja bem, no princípio era o Verbo, esse Verbo significa Palavra, e repare, no princípio ele estava desde o princípio, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Esse Verbo é o próprio Jesus Cristo, que estava desde o princípio, o Verbo é a Palavra, a Palavra é um homem e também é Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Então, antes que existisse a Bíblia, existiu Jesus, que é a Palavra de Deus. Ele é a vida, porque Ele é Deus. Este Deus vive em nós, e nós somos Palavras vivas, por isso todo cristão é chamado a proclamar o Evangelho de Cristo. Obrigado por assistir este vídeo e fique com Deus.